José Rodrigues, a equipa entrou muito bem no jogo, um primeiro período quase perfeito, em que quase tudo caiu. O que é que mudou depois na partida? O que mudou foi uma alteração defensiva considerável por parte do nosso adversário, que teve o mérito de nos retirar das posições onde nós normalmente queremos estar e com isso nós ficámos em déficit na transição defensiva. O Benfica rapidamente conseguiu, em transição, concretizar quer dos três, quer dos dois, provocou-nos alguma perturbação, fomos buscar o jogo outra vez e mais uma vez, por mérito da equipa adversária, que tem mais rotação, que tem menos problemas com faltas, acabaram por vencer justamente. Joby Thomas no segundo período teve ali um momento em que lançou quatro bolas de fora, marcou as quatro. É difícil tentar impedir quando um jogador tem uma inspiração tão grande quanto o que o Joby Thomas falou naquele momento? Eu creio que não, acho que muito mérito deu, mas nós também tivemos alguma responsabilidade porque hesitámos muito, tínhamos definido que quando o defensor do bloqueado vinha muito atrasado, trocávamos, tivemos ali duas hesitações e o que veio a seguir resulta dessas hesitações. Não sabíamos exatamente o que fazer se trocar se ficar e mérito do Joby Thomas que competizou nesse momento. A equipa saída do troféu António Pratas no segundo lugar é o mesmo lugar, ou até melhor, que quer repetir no campeonato, se a gente pode levar o Barcelos a uma final de uma liga, por exemplo? É muito cedo para dizer isso. Eu creio que o campeonato deste ano está muito mais equilibrado e nivelado por cima e numa competição destas com jogos a eliminar, pouco tem a ver com o que vem a seguir. Seria demasiado presunçoso da minha parte estar a dizer que ambicionaríamos o segundo lugar na classificação. Há adversários tão fortes ou mais fortes que nós e jogo a jogo, caindo num lugar comum, vamos ver o que é que a classificação final nos dá. Muito obrigado, José Rodrigues, técnico do Barcelos. Sai de São Pedro do Sul no segundo lugar deste troféu António Pratas. Não quer desde já antecipar candidaturas a uma possível final da Liga de Basquetebol. Aquela imagem do presidente Mário Saldanha, ele que está de saída da Federação Presa da Basquetebol, terminar o seu último mandato.